Música Bom dia aí pô Bom dia As empresas de transporte Que tem caminhão aí Não bote o caminhão na rodovia Não bote na rodovia que nós vamos segurar aqui Pelo menos pra quem é de Arapongas A Moval já mandou Para com isso aí Vocês respeitam o nosso direito Nós não estamos aqui Pra brigar, pra fazer nada não Mas se vocês liberar caminhão Pra rodar, alguma coisa vai acontecer Vai voltar, aqui não vai passar Aqui não passa BR444 Araponga e sentido Maringá Já parado, várias empresas de imóveis Mandando o caminhão passar, mandando os funcionários Ultrapassar e a gente Deu a trégua de deixar voltar pra trás Agora não vai voltar não, vai ficar aqui na fila Não é não cita? Com certeza Falou, tudo de bom? Vai margar o dia, a noite E o mês aí, até o governo resolver Essa parada aí Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado Para receber as notificações dos próximos vídeos